Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar como que foi a minha experiência com as inundações aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, que foi uma das cidades afetadas, assim como Estrela, Guaíba, Alvorada, Eldorado do Sul, enfim, diversas outras cidades. Bom, o meu bairro era zona de risco, então os vizinhos gritavam, vamos evacuar, vamos evacuar, e tinha helicóptero e os vizinhos se mandando. A gente começou a arrumar as coisas nas prestas, né? E a gente ligou para familiares que se ofereceram para a gente ficar na casa deles, inclusive nos buscaram. E também teve outras pessoas que se ofereceram para acolher a gente na casa deles, eu sou muito grata a essas pessoas. Enfim, era eu, minha mãe e minha avó. E como os hospitais já estavam inundados, se minha avó precisasse, não teria como ficar. Então pensando no melhor para minha avó, a gente decidiu ficar em casa de familiares onde ela se sentiria mais confortável. Então a gente ficou entre uma e duas semanas na casa desses familiares, foi uma experiência incrível, sou muito grata a eles. E a gente ficou sabendo que faltou água para tomar banho, faltou luz, e muitas casas ficaram inundadas, ficaram até o teto, a água, as pessoas perderam tudo. Foi horrível, inclusive algumas pessoas próximas e pessoas que eu conheço perderam tudo, eu fico muito chateada por elas, gostaria de ajudar, mas como são muitas pessoas, fica um pouco difícil. Eu quero agradecer também as pessoas que ofereceram PIX e doações para mim. Eu não aceitei, porque graças a Deus eu não perdi nada, então eu não vejo necessidade de ter aceitado esse valor ou essas doações. E quero agradecer a todos que fizeram doações para o Rio Grande do Sul, seja de roupa, alimentos e tudo mais. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.